O risco de desabastecimento de água no município de Garibaldi tem gerado uma movimentação por parte do Poder Público e da Corsã. Na última semana, o prefeito interino José Bortolini e do ex-gestor Alex Carniel estiveram reunidos com a Corsã em Porto Alegre a fim de discutir obras e solicitar maior agilidade para a execução de alguns serviços. A falta de água em alguns pontos do município geram recorrentes e agora com a escassez da chuva dos últimos meses, a preocupação aumentou. Em entrevista à reportagem do Grupo RS com, Bortolini destaca que o planejamento e o trabalho em conjunto é necessário para evitar a falta de abastecimento no futuro. Bom, na verdade a gente está preocupado porque logo adiante a gente está pensando que vai faltar água no nosso município. Hoje estamos numa situação já um pouco precária, a gente sabe da nossa barragem, um nível muito baixíssimo, e então foram perfurados vários postos e vão ser religados na rede, mas assim mesmo temos caminhões que transportam água do posto da 470 até a nossa abastecedor de água da cidade. Por quê? Porque a nossa barragem não tem mais condições de retirar água deste local. A gente esteve em Porto Alegre sempre ocupados com esse problema, então nós solicitamos a imediata instalação de um reservatório no bairro São Francisco de 2 milhões de litros de água, que já está licitado, só falo da instalação. Nós prometeram que na semana que vem já vai ser instalado, então começo de instalação do reservatório, 2 milhões de litros. Nós também estivemos lá solicitando, então, o maior desassureamento da barragem, que a gente sabe que a barragem está baixa e é o momento certo para fazer esse tipo de trabalho. Então temos lá a escavadeira e solicitamos mais caminhões e escavadeiras para retirar desse lodo e para aprofundar mais a nossa barragem. A cada carga de lodo que você tira, você tem lá 10, 12 metros cúbicos de água nesse local. O posto do São Francisco, então, já foi religado na rede essa semana. Nós temos o docauto 170, então os caminhões estão pegando água lá e transportando para a cidade. Também nós estivemos lá cedendo um espaço para a Corsã, lá no decreto que eu fiz próximo à Fenachamp, então, para instalar mais um reservatório de 2 milhões de litros, que nós temos os postos aí de Vila Rica, que abasteceriam o reservatório. E, dali para cá, então, levaria por declive em toda a nossa cidade. Então nós temos uma preocupação para o nosso futuro, para o nosso município. Também solicitamos para a Corsã a instalação de caixas d'água, que seria a Garibaldina e bairros São José, que estão aí há anos deitados no pátio da Corsã, então temos que colocá-las no local. E também uma perfuração de um poço no bairro Bela Vista 2, que temos lá um reservatório e não tem poço no local. A responsabilidade pode ser da Corsã, mas o município tem que se preocupar com isso. E a nossa população também tem que ser responsável em saber usar adequadamente a água, não lavar calçada nesses momentos, que a gente sabe que o custo é muito elevado para ser transportada de caminhão a água para ser abastecida na nossa cidade. Com informações da Central de Conteúdos do Grupo RS com o repórter Lilian Donadelli. Comissão do Grupo RS com o repórter Lilian Donadelli.